Eu sou um chance de nada. Nós temos aqui uma carta que a minha cunhalda aqui fez, que foi feita à mão. E a gente tem o nome de todos aqui. E um CD do Sr. Vivaldo que ele fez. Música? Ah, duas festas. É a música do Sr. Vivaldo, que ele também amou a nós. Vai, justamente com as colores aqui, muito lindas. É por os números de todos aqui dentro. Vou escolher um nome. Eu não sei. Vai ter a segurar isso. Está bem? Diga-lhe. Uma sala de mandas da Sra. Maria Rodrigues, que é a perloa. Ah, a Sra. Vivaldo, já fugiu. Já fugiu. Ok. Nós, o Sr. Paulo, que o que vai escolher o nome? Eu vou escolher o nome. Está aqui o nome. A Maria pôs o nome de vocês todas. Aqui, de vocês todos. Eu tiro o destaque. Está aqui o nome. Portanto, eu vou tirar o nome. E quem sair o nome, vocês levam o disco de música de Natal, de Ano Novo, não é? E o resto de dois, que é feito por a Sra. Dulce. Dulce, Sra. Dulce. Ok. E vai... Sra. Maria Alves. Quem é a Sra. Maria Alves? Está lá a Sra. Maria Alves. Muito bem. Parabéns. A Sra. Música. Parabéns. Muito obrigado. Sra. Maria Alves. A Sra. Maria Alves. Foi ela que fez o polvo. Estava muito bom. Ficou bom. Estava muito saboroso. Está bom. Estava muito bom. Está muito bom. Estava muito bom. Muito obrigada. Não ganhou nada, mas ganhou uma vez. A seguir a Alves ganhou o prémio. Eu não estou muito a falar com o microfone aqui em cima. Então, queria agradecer às nossas voluntárias, que sem elas nós não somos nada. Especialmente à senhora Adele Lopes, que ela cozinhou o arroz doce. Ela é incansável aqui por nossa adoração de idade. Ela é um amor. Nós adoramos a senhora Adele Lopes. E, sei lá, não posso dizer mais de que mil beijinhos e amo a senhora muito. Porque eu antes de ter a minha mãe a ver cá em cima, a senhora Adele Lopes, ela fazia-me quase como a minha segunda mãe. E quando a minha mãe vivia longe e não vivia perto de mim, a senhora Adele Lopes tem sempre um muito jeitinho, tem sempre muito carinho para as pessoas. E nós todos adoramos a senhora Adele Lopes. E temos muita, muita, muita sorte de ter ela aqui connosco todos os dias. Não, não vai ser por muito tempo. Por muitos anos, se Deus quiser. Muita saúde para a senhora Adele Lopes. Uma grande salva de palmas para ela. Obrigado, senhora Adele. Obrigado por todos vocês que estão aqui hoje. É muito bom ter aqui a sala cheia. Era ótimo termos aqui mais gente ainda. Esta sala, se nós tivéssemos muita gente, podíamos abrir aquelas portas lá atrás. E podíamos ter aqui vastamente 70 pessoas todos os dias. Não era ótimo ter aqui um centro cheio de vida, alegre, um convívio para todas as pessoas da seriedade, que estão em casa, sozinhas, isoladas, a conversar consigo próprias. Era muito melhor a virem para aqui, conversar uns com os outros, almoçarem, entretenem-se um bocadinho. É muito bom, porque o nosso centro, sem vocês, não é nada. E sem vocês, o nosso centro não tem fundos. E acaba assim. Nós não podemos deixar este centro, este centro não tem valor para mais ninguém, senão para vocês e para nós que estamos aqui hoje. Entende? Portanto, vocês, vocês não podem deixar este centro acabar, porque vocês um dia, quando vocês não puderem vir para aqui, que, portanto, todos nós, não é? Nós queremos que este centro continue a existir para outras pessoas, para elas poderem vir para aqui e não estarem sozinhas em casa, isoladas. Gente, queremos salvar este centro, não só para nós, mas para o futuro, está bem? E então, preciso de vocês. Eu sempre estou a dizer a vocês, o que é que eu digo a vocês todos os dias? O que é que eu digo a vocês, cada vez que falo com vocês? Eu amo vocês. Eu estou sempre a dizer para vocês, também, que eu gosto muito de vocês e que vos amo a todos, porque eu gosto de ver vocês, que é que vocês estão com saúde e estão vivos para virem cá. Mas eu estou sempre a dizer a vocês, para trazerem mais gente, não é? Trazerem mais gente. E então vocês, quando encontram pessoas da terceira idade, vocês convencem elas para virem para aqui. Tem que convencer essas pessoas, está bem? Tem que pedir, eu estou a pedir a vocês. E quando vocês virem cá, as pessoas estão aqui, quando vocês virem outras pessoas novas aqui no nosso centro, vocês devem dar um grande abraço a elas, porque elas estão a ajudar vocês a manter este centro aberto. Porque se for só por três ou quatro pessoas, o centro fecha, não é? E então vocês precisam de estar cá e precisam de outras pessoas para virem também, para fazerem o centro, um centro vivo, um centro útil e importante. Porque sem gente, o governo não vai dar fundos para nós patrocinarmos este centro e termos este centro aberto. para isso. Obrigado.